A linha do lago, horizonte fundo, aprendi a nadar no peral do mundo. Na minha infância, as margens do rio eram bordadas de peixes pequenos, piabas, bisogues, traíras, berés, pequenos como eu, a nadar nas águas doces daquele remanso que vivia a espelhar o brilho do astro-rei, o brilho do astro-rei. A linha do lago, horizonte fundo, aprendi a nadar no peral do mundo. Eu era inocente, mas não era vivido. Botei o pé na estrada, segui os meus sentidos. Atravessei fronteiras, mataburros, temporais. Correntezas me arrastaram, inudando os meus ideais. Nadei, 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 nadei. E saí desse peral profundo e mundo do mundo do medo. Saí desse peral profundo e mundo do mundo do medo. A linha do lago, horizonte fundo, aprendi a nadar no peral do mundo.